Comando de Policiamento Metropolitano de Campo Grande realizou cerimônia no Teatro Glauci Rocha Com o objetivo de premiar policiais militares que se destacaram no ano de 2015 Demonstração de reconhecimento do esforço que a tropa vem fazendo para reduzir o índice de criminalidade Com muita criatividade, com muito comprometimento e dizendo que quando nós temos uma tropa unida Que temos uma tropa coesa, os resultados vêm E hoje o Cornel Velar é um expoente porque ele dá para nós essa tranquilidade Ele congrega, ele facilita e ele reconhece Então isso é reconhecer aqueles que trabalham, que se esforçam em prol da segurança pública Ao todo quatro batalhões, uma companhia e um esquadrão foram contemplados com prêmios com cheques E TVs de LED de 43 polegadas Já no âmbito de todo o comando de policiamento metropolitano O primeiro colocado recebeu uma motocicleta É uma satisfação muito grande, principalmente para a área central de Campo Grande Onde a gente tem atuado junto com a nossa guarnição Para reduzir o índice de criminalidade Tendo colocado vários foragidos da justiça no presídio Vários mandatos de prisão cumprido É uma satisfação muito grande, principalmente pelo trabalho em equipe Que essa premiação não é só minha, é toda a minha guarnição O evento também contou com a presença de autoridades Que destacaram um excelente trabalho que a Polícia Militar prestou para a sociedade A Polícia Militar instituiu um processo interno Com a participação dos conselhos de segurança da comunidade Mas também a associação comercial, industrial, enfim Onde ela tem esse envolvimento E conseguiu com que fossem premiados os melhores policiais Para que servisse de estímulos A que eles trabalhassem com abnegação Que já faz parte, obviamente, da formação desse profissional A premiação é uma ação inédita para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul A importância é fundamental Porque aquele que tem a função de proteger o outro De dedicar o melhor de si, até a sua própria vida Na defesa, na proteção e na garantia da paz No seio da sociedade É um cidadão diferenciado Merece o nosso reconhecimento Merece o nosso apoio Por isso fiz questão de vir para parabenizar A todo o comando do policiamento metropolitano Pelos resultados obtidos no decorrer do ano de 2005, 2015 Na certeza de que apoiando as suas virtudes Nós haveremos de ter um 2016 ainda melhor Um projeto que exigiu o esforço de todos Mas que já trouxe resultados positivos Nós fizemos a preensão de quase 300 armas em Campo Grande Reduzimos em 21% o número de homicídios Dolosos em Campo Grande Em 31% a redução de homicídios no trânsito Reduzimos aí alguns números significativos Principalmente de violência doméstica Porque passamos a abordar mais Fizemos contato com as famílias Através da filosofia de polícia comunitária Tivemos aí também quase 20 toneladas de drogas Apreendidas na região do CPM Conseguimos também com que essas pessoas Que estavam importunando Praticando pequenos furtos, delitos aí na periferia Fossem abordadas e fossem conduzidas às delegacias Somando quase 9 mil pessoas Encaminhadas às delegacias de Campo Grande Isso significa que a polícia esteve na rua Esteve dando segurança para toda a população E dessa forma o evento se torna um marco importante Para os membros da polícia militar Para que eles continuem se aprimorando cada vez mais Bom, esse momento junto com todos esses soldados Esses guerreiros que a gente tem da polícia militar Aqui no Rio de Janeiro Representa o nosso momento de agradecê-los De gratidão por todo o trabalho que eles desenvolveram Nós sabemos que a nossa segurança Ela tem um monte de defeitos e problemas Mas a gente tem eles comprometidos E é isso que mostrou os números aqui Nós hoje estamos como quarta no país Cidade mais segura E já estão com indicadores para ir para a segunda E nós queremos ser a primeira E a gente percebeu que com todo o trabalho E o empenho dessas pessoas Homens e mulheres que se dedicam Enquanto a gente está descansando Ou se divertindo, estão trabalhando Se dedicam para nos cuidar Então a gente sabe que eles fazem a diferença Com toda a falta de infraestrutura De problemas, de investimentos na estrutura Eles se dedicam e têm o comprometimento da segurança Esse momento para nós é de agradecê-los sempre